A Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação aprovou o credenciamento do Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varela no programa de residência médica em cancerologia cirúrgica. Veja como será feito o processo seletivo. A Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé, está com o edital aberto para o preenchimento de uma vaga para médico residente em cancerologia cirúrgica. O médico em período de residência vai conhecer a rotina do hospital e se especializar na área em que o profissional é muito valorizado. Os programas de residência são todos eles voltados para a área de oncologia, para a nossa área de atuação e como a gente tem estrutura, tem profissionais qualificados, com boa formação, com excelente formação, então a gente acredita que com isso a gente pode oferecer um bom campo de formação para novos médicos. A Fundação abriu edital também para as vagas de cancerologia clínica, radioterapia e radiologia. As três vagas já foram preenchidas. O candidato deve atender aos pré-requisitos, como já ter concluído residência de três anos em cirurgia geral e ser aprovado no processo seletivo. O período de inscrição vai de 14 a 19 de março e o edital deve ser acessado através dos sites www.fcv.org.br ou www.areng.org.br. Está no site da Areng, mas ele pode ser acessado também no próprio site da Fundação. Tem um link lá que vai redirecionar para o site da Areng, para que os interessados tenham acesso às condições para ele se inscrever, data de prova e essa programação. Os médicos residentes são bem-vindos para trabalhar na Fundação. É uma troca de experiências, tanto de nós para ele, como deles para nós, e com certeza eles vão poder nos ajudar em uma série de rotinas ao lado do nosso corpo clínico para qualificar ainda mais o nosso trabalho, a nossa assistência aos pacientes com câncer.